O homem de 31 anos, com vários antecedentes criminais, foi morto a tiros nesta madrugada, enquanto dormia. Vamos acompanhar a matéria de Ednei Menezes. A polícia militar foi informada que havia ocorrido disparo de arma de fogo no interior de uma residência localizada na rua Castelo Branco, centro antigo de Peixoto de Azevedo. Ao chegar no local mencionado, se encontrava sem vida o Ednei Gomes dos Santos Silva, de 31 anos de idade. Ele que é conhecido também no mundo do crime como Cancão. Elementos adentraram a residência e atiraram por três vezes contra a vítima, que estaria dormindo em um quarto. Posteriormente, os bonitos foragiram em uma motocicleta. O capitão Vieira, que atendeu a ocorrência, deu detalhes do crime. Foi atingido com três tiros, um no peito, um nas costas e um no braço. Ele seria o elemento bastante conhecido da polícia? Correto, Cancão já é. Tem várias passagens pela polícia, né? E é bem conhecido aqui na área onde ele mora. Segundo o capitão Vieira, na polícia militar de Peixoto de Azevedo, há uma redução de crimes naquela localidade. É uma região que já foi muito aqui, tem muitos usuários de droga, né? Ultimamente estava até calmo. Do município de Peixoto de Azevedo, com imagem de Ítalo Martins e de Nemenezes para o Cadê Anelis.